Fala, meus amigos e minhas amigas! Os aliados do ex-presidente e fracassado do Brasil, Jair Bolsonaro, como também o próprio Bolsonaro, os seus filhos, foram do alívio à tensão após a soltura de Anderson Torres. Quando chegou a informação para os aliados de que Anderson Torres havia sido libertado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, muita gente comemorou. Porém, após a entrevista do advogado, a coisa fedeu. E eu vou explicar para vocês o motivo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O advogado do Anderson Torres deu mais ou menos a seguinte declaração, eu postei até no meu Twitter, se você puder me seguir no Twitter, o link está aí abaixo na descrição do vídeo. Aqui eu abro aspas. O Anderson não vai delatar, porém, vai cooperar com a justiça para esclarecer tudo. Fecha aspas. E eu prossigo no meu Twitter. Foi mais ou menos assim que falou o advogado em entrevista à imprensa. O defensor de Torres ainda elogiou a atitude enérgica do Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro. Bolsonaro deve estar com medo. Vamos aqui. Se o advogado afirma que o Anderson Torres não vai delatar, porém, vai cooperar com tudo, entende-se que há aí uma espécie, ou sugere-se uma espécie de acordo do Anderson, quem sabe com a Polícia Federal. Olha, você vai para casa, mas você coopera com a justiça. Não é precisamente uma delação premiada, mas é uma cooperação que pode, na realidade, ter afrouxado a questão que envolve a prisão para ele ir para casa, apesar das restrições que foram muito fortes do ministro Alexandre de Moraes, uso de tornozeleira, exoneração da Polícia Federal, tem que comparecer uma vez por semana, salvo engano, lá no juizado para assinar, enfim. Restrições que foram impostas pelo ministro, pelo magistrado. E o Valdo Cruz, jornalista da Globo News, comentava justamente essa questão do alívio à tensão. Os aliados, segundo o Valdo Cruz, estão temerosos, principalmente porque o advogado do Anderson Torres elogiou, elogiou a ação enérgica do Supremo em relação aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Se o advogado elogia o Supremo, depois diz que o Anderson não vai delatar, mas vai cooperar, o Bolsonaro que já está tendo problema com o Carluxo, que já está tendo problema com o Coronel Cid, que mudou até de advogado, e eu ainda vou ler sobre o assunto, mas parece-me que o advogado que o Coronel Cid contratou, ele é um camarada especialista, ele tem um dos seus requisitos, é justamente a questão da delação premiada. E por que que o advogado do Coronel Cid foi trocado? O pai do Coronel Cid não gostou da entrevista que ele prestou à Globo News. E especulações surgem. Eu vi uma matéria dizendo que o Tenente Coronel Cid vai assumir tudo sozinho. Vi hoje. Não sei se isso vai cair para a justiça. Outros falam que ele vai delatar justamente por conta da troca de advogado. São especulações que estão aí na imprensa. De modo que, se o Torres cooperar, porque ele não vai ter para onde correr. Eu vi o Ricardo Noblar, jornalista, no Twitter dizer que existe um diálogo lá em que o Torres participa. Vejam a intenção deles. Era prender o ministro Alexandre e levar para um local incerto. Incerto. Não sabido. Ninguém poderia saber. Coisas de ditadura mesmo. O buraco é muito embaixo. Essa operação da falsificação dos cartões de vacina pegou o Bolsonaro em cheio. O Boulos ilustra a questão do Bolsonaro falando sobre o Al Capone que cometeu uma série de crimes mas foi pego numa sonegação fiscal. Ao ser pego numa sonegação fiscal descobriu-se que o Al Capone já tinha cometido outros tantos e mais graves crimes. Da mesma forma, Jair Bolsonaro. A casa está caindo. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.